Em algum momento você teve dúvida em qual é o primeiro passo que eu devo dar na hora de realizar manutenção? Pois é, eu diversas vezes conversando com os nossos alunos ou pretendentes de treinamentos aqui da sala elétrica ou seguidores aqui da sala elétrica, eu me deparo com o seguinte narrativa. O pessoal fala o seguinte, Everton, em vários momentos eu dependo de outros profissionais para conseguir dar manutenção. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão e ajudo você, eletricista, a se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Quando a gente para para pensar a respeito das nossas atribuições e nossas capacitações profissionais, nós fazemos diversos treinamentos, mas muitas vezes a gente não consegue desenvolver um raciocínio lógico no que se diz respeito à parte de execução de manutenção, por exemplo. E aí, na hora de encontrar um defeito, pegar um painel como esse daqui e conseguir identificar um defeito é um parto. Por dois motivos. Primeiro que muitas vezes eu não consigo fazer a interpretação do diagrama elétrico, não é verdade? Segundo motivo é porque eu não sei de fato o processo, passo a passo, que eu devo seguir. E existe um padrão, existe algo que vai te ajudar. É claro, existem situações e situações, mas se eu criar um modelo mental, ou seja, uma rotina lógica para que eu consiga entender a estruturação de um defeito, eu posso melhorar a velocidade e também a minha capacidade de identificação de defeitos. É isso que eu vou trazer aqui para você agora. Mas antes de mais nada, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Pensa no seguinte, está tudo bem eu depender de outros profissionais para executar algumas atividades ao longo da minha jornada. Só que existem coisas que na teoria são básicas e obrigatórias para um profissional, por exemplo, da área de manutenção. Concorda comigo? Um exemplo disso é a leitura de diagramas elétricos. Você confiaria em um médico que não sabe ler um raio-x? Então me fala, por que é que você acha que você pode continuar com essa dificuldade danada da parte de leitura de diagramas? Sabe ler um diagrama com 100% de clareza? Não. E aí, entende o que eu estou querendo dizer? A mesma coisa é a questão de dar manutenção. Um eletricista de manutenção ou um eletricista que está querendo migrar para a área de manutenção, ele tem que ter essa habilidade desenvolvida. Ou pelo menos uma boa parte dela para que ele consiga resolver os problemas no dia a dia. É verdade ou não é? Então olha só. Na minha lousa aqui eu tenho um fluxograma. Eu fiz isso aqui para dentro do nosso treinamento chamado Desafio Lead. Onde na sexta aula eu falo sobre essa ideia de modelo mental para execução de uma rotina de manutenção. Então, presta atenção comigo aqui, vamos supor que o motor elétrico parou de funcionar. Aí o que eu faço? Eu primeiro identifiquei que tem uma falha. O motor não está funcionando. Poderia ser, pessoal, o contator. Poderia ser, de repente, o meu temporizador. Poderia ser o meu inversor de frequência. Não importa. Eu quero que você entenda que essa rotina aqui é padrão e você pode usar ela em várias situações. Depois eu quero um comentário seu a respeito disso, tá? Se você não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aqui, né? Poxa vida. Vamos lá. Então, eu identifiquei uma falha. Primeira coisa, ó. Identifiquei uma falha. Primeira coisa. O manutentor eletricista, ou seja, o eletricista de manutenção, ele, na verdade, precisa entender, olhando por aquela situação, qual é a grandeza elétrica que está impactando no não funcionamento daquele dispositivo. Concorda comigo? Ah, o motor não está funcionando. Então, provavelmente, não está chegando a tensão nas suas fases, ou em todas delas, ou em apenas uma. Então, eu vou fazer a medição das grandezas elétricas. Qual grandeza? Nesse caso, tensão elétrica inicialmente. Poderia depois avançar para a corrente e assim por diante. Depois resistência para fazer a análise do motor, por exemplo, né? Mas, tensão elétrica. Peguei lá o meu alicate amperímetro, fiz lá a inserção dos terminais de prova, e fiz a tensão, a medição de tensão. Não encontrei o nível de tensão. Então, primeira etapa aqui. Grandezas elétricas, ok? Nesse caso, não. Tá? Não. Se tivesse ok, eu avançaria para a próxima etapa. Já vamos chegar lá também. Então, nesse caso, não. Bom, não. Então, se não está ok, eu vou fazer o seguinte. Solucionar o sistema de alimentação. E o que é solucionar o sistema de alimentação? Bom, não está chegando o nível de tensão no motor elétrico. Essa tensão está vindo de onde? Ah, está vindo do meu relê térmico, por exemplo. Então, eu tenho que fazer uma análise entre esse componente e esse componente aqui, ou seja, o motor que não está funcionando e o relê térmico, deveria ter uma continuidade nos seus terminais de saída do relê térmico, de maneira com que eu tivesse a tensão elétrica chegando até o motor. Eu medi aqui e eu percebi que tem duas das três fases, por isso que ele não está ligando. Então, eu vou fazer a medição aqui na saída desse meu relê térmico e identificar se realmente não está chegando a tensão até esses terminais dele e aí sim tomar as minhas decisões. Mas, como é que eu faço isso? Medição de tensão elétrica novamente aqui. Então, eu começo a fazer essas análises e aí resolvo o problema. É o rompimento de cabo? É um mau contato? É um terminal mal encaixado, mal prensado? Eu vou resolver esse fornecimento de alimentação nesse exemplo aqui, tá? Bom, beleza. Solucionei o sistema de alimentação da grandeza elétrica? Então, eu retorno para cá, faço a medição de novo e pergunto para o sistema. Grandezas elétricas, ok? Ok, né? Vamos para o próximo aqui. Componente funcionando? Que componente? O que você está analisando de efeito? Então, eu estava analisando o motor elétrico aqui. Ele voltou a funcionar? Não voltou. Não voltou. Eu tenho que fazer o quê? Troca ou manutenção desse dispositivo. Como assim, Everton, manutenção? Primeiro, eu vou fazer algumas medições. Ah, agora que chegam os níveis de tensões corretos, ele não está funcionando. Então, eu preciso agora entender algumas outras coisas. Mas, esse produto aqui está apto a ser reparado? Ou seja, eu posso pegar e reparar ele? Eu consigo fazer essa análise? Ah, eu tenho que trocar esse motor. Ah, eu vou trocar. Então, eu vou tirar esse aqui do lugar e vou colocar esse outro aqui. Nada a ver, né? Mas, só para vocês entenderem. Coloquei outro motor e eu vou e faço essa análise novamente. Feita a troca, componente funcionando, funcionou, avanço. Não funcionou? Faço de novo essa rotina. O que eu quero que você entenda? Sempre dentro de cada um desses quadrantes, existe esse ciclo aqui. O que eu quero dizer? Vamos imaginar o seguinte. Componente funcionando? Aqui, componente funcionando? Não. Então, troca ou dá manutenção do dispositivo. Só que, como é que eu sei que esse cara está funcionando ou não? Eu vou aplicar isso aqui de novo, só para ele, individualmente para ele. Por exemplo, grandeza elétrica. Vou pegar aqui o meu megômetro e vou realizar uma medição para entender se as grandezas elétricas estão ok. Quais grandezas elétricas? Resistência. Resistência e isolamento. Certo? E aí eu começo. Você está entendendo esse fluxo? Legal. Então, se a resposta foi sim, bugou a mente? Assiste de novo. Mas, me dá um feedback nos comentários aqui embaixo. Vamos seguir. Componente funcionando? Não. Troca ou dá manutenção? Volto para cá. Componente funcionando? Sim. Ah, legal. Sim. Problema resolvido? Sim. Então, acabou. Resolveu o problema. Bate no peito. Sai que nem um pombo ali, né? Na manutenção. Lá no chão de fábrica. Resolvi o problema. Se não, né? Não. O que eu faço? Olha só. Presta atenção no que aconteceu. Eu resolvi a questão de grandezas elétricas. Resolvi a questão de componentes. E ainda não funcionou. O que aconteceu então? Não era somente ele o problema. Então, de repente, eu vi que a tensão não chegava aqui, fiz a tensão chegar, fui para o motor. Mas, na verdade, alguma coisa aconteceu aqui no sistema de alimentação que duas das fases estão com o mesmo nível, o mesmo potencial, na verdade. É a mesma fase. Sei lá, eu estou viajando aqui, né? Aí eu vou descobrir, de repente, que o meu contator aqui está com um problema, mas ele está acima do meu relé térmico. Então, eu vou partir para uma nova análise, né? Eu faço uma análise mudando o ponto de visão, o trecho do meu diagrama, e aí eu rodo isso aqui tudo de novo. E, galera, se você colocar esse fluxo aqui na sua mente, é fato que você vai conseguir fazer uma análise muito melhor. E, é claro, eu peguei aqui dispositivos de comandos elétricos, peguei aqui dispositivos de motores e tudo mais, mas isso é para qualquer análise dentro de uma residência, dentro de uma situação de um painel de comandos, ou mesmo dentro de uma programação de CLP, por exemplo. Certo? E aí, o que você achou? Merece o seu like aí nesse vídeo de hoje? Dá para aplicar isso aqui no seu dia a dia? Posso deixar esse vídeo publicado? Gostou? Então é isso. Te vejo no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, né? Nós temos aqui, na descrição do nosso vídeo, um link para você, caso você ainda esteja por aqui no vídeo, né? É participar da nossa Black Oferta, Black Elétrica aqui da Sala da Elétrica, agora em novembro. Se você pegar tempo esse vídeo e conseguir clicar, vai ter a melhor condição já vista para a comunidade de se classear. Te vejo no nosso próximo vídeo.